Tiago Kovaleski, o mago do mega! Que prazer te ter aqui! Prazer imenso, com certeza é todo meu estar nesse programa para poder falar um pouquinho da nossa técnica de alongamento de fita adesiva. Aliás, o Tiago tem um método próprio que é um sucesso, inclusive eu vim aqui ó, pra bater cabelinho hoje e mostrar porque eu sou uma das que usa as faixas com a técnica de fita adesiva, que realmente é diferenciado. Tiago, eu queria que tu explicasse pra quem nos acompanha, muitas vezes as pessoas têm medo, ah, vai danificar o cabelo, deve dar trabalho, como é que funciona, então assim, vamos desmistificar isso que na verdade veio pra acrescentar muita autoestima pras mulheres, né? Realmente, o Mega Hair tem um pouco de mito muito por trás disso. Na fita adesiva a gente consegue desconstruir tudo isso, é uma técnica que foi pensada muito no cuidado de cada cliente. No nosso caso, na nossa técnica, a gente consegue personalizar. O cabelo que eu for fazer pra você é diferente do que vai ser de uma outra cliente. Mais cabelo, menos cabelo, mais fina, mais grossa, com um tipo de aderência diferente. Então, o trabalho maior que você vai ter é pela quantidade de cabelo a mais que você vai ter. Mas é uma técnica muito tranquila, muito segura, a gente consegue seguir anos e anos sem precisar parar de usar, e você não vai ter as famosas falhas nas regiões, principalmente nas laterais, que todas as clientes que usam alongamento referem. é o medo de todas e na fita adesiva eu posso garantir que, a menos na nossa técnica, essas falhas não vão acontecer. Pois é, e é exatamente uma fita adesiva, gente, porque fica muito juntinho, deixa como se fosse um sanduíche assim de cabelo sem criar volume. Tanto que eu estou usando, estou com o cabelo preso e vocês podem ver que não aparece. Então, é muito, muito sutil e é muito natural. Tem algum diferencial na forma, um segredo que você possa revelar para nós, na forma como tu faz esse trabalho? Segredos, claro que a gente não vai revelar, mas sim na ideia que eu falei anteriormente de ser muito particular de cada um. No momento de confecção, a Sandra desenha isso com muito cuidado, é muito artesanal. No teu caso, a gente fez de uma forma diferente, muito mais fininha e delicada nessa região, porque na TV tudo aparece. Então, precisa ser mais detalhado e dá para perceber que aqui não aparece tanto o preso como o sol. Então, esse é o nosso grande diferencial. É esse cuidado e não trabalhar com toda a cliente como se fosse uma linha de produção. Cada cliente para nós é exclusiva e a gente pensa muito na qualidade que a gente vai entregar para cada um de vocês. Thiago, não tem, nesses casos, eu acho muito importante esclarecer, aquelas malhas e os pontos do fio costurado no fio do próprio cabelo. Isso facilita muito para a saúde do cabelo e também para o bem-estar de quem está usando. Exatamente. A nossa técnica não tem confecção em tecido, é um gel compactado e leva uma costura, mas é muito fina, não é capaz de reter umidade quanto na outra técnica. Você não tem necessidade de secar toda vez que lavar. Numa técnica de alongamento que não for fita adesiva e for nesse estilo malha que você falou, sim, a umidade ela é recorrente e se não secar muito bem, na próxima vez que você vai lavar o cabelo, a raiz ainda vai estar úmida. Então, para um crescimento e para a qualidade e saúde do teu fio, realmente não é nem um pouco interessante. Daí aquele medo que as pessoas têm por conta do couro cabeludo, da umidade e da retenção que fica ali muitas vezes até que pode, se a pessoa não cuida, criar fungos. Exatamente. Vai muito do perfil genético de cada cliente, de desenvolver mais oleosidade, menos oleosidade. Então, essa umidade vai trabalhar muito junto para um fator negativo e é onde muitas pessoas colocam esses mitos de que o mega hair é algo que não é interessante, que não é bom, que vai estragar o teu cabelo, que vai quebrar. Na fita adesiva, a gente usa uma fixação totalmente diferente, uma fixação constante em toda a região, distribuindo o peso de forma igual, de uma ponta a outra. É isso que vai dar segurança e vai fazer com que o que não tracione mais numa região lateral, onde é o maior medo e onde é um cabelo realmente mais fino e precisa de uma tensão. Nesse pouco tempo de conversa, a gente pode ver que tem muitos pontos positivos na fita adesiva e é uma técnica que veio para revolucionar e é totalmente segura mesmo. E eu posso falar, inclusive a manutenção eu faço de 45, 60 dias, é super rápido. Vai lá, tira, põe, faz uma escova, pronta. Sim, a manutenção é rápida, o recomendado é 60 dias, passar disso não é muito legal pelo próprio crescimento. Quanto maior o crescimento, maior é o movimento de tração na raiz. Se a cliente tem um cabelo muito fino, recomenda-se 50 dias, 60 dias no máximo. As que tem um cabelo um pouquinho mais grosso, conseguem tolerar muito bem um crescimento maior e ficar numa tensão de, às vezes, 3 meses. Histórico de clientes de 5 meses em viagem e voltaram o cabelo muito bem, muito bem cuidadinho. Meu Deus! Bom, o Thiago Kovaleski que está de casa nova e eu estarei lá, ó, batendo cabelinho no novo espaço. O endereço está aqui embaixo. Então, para vocês que quiserem também curtir um cabelão, já sabem onde procurar, né? Sim, a gente está com um espaço enorme, muito bem pensado, muito bem desenhado, para proporcionar muito conforto a um momento de relax de vocês. Então, uma casa muito linda, muito estruturada, esperando vocês lá. Tchau! Tchau!